O faroeste é o gênero que fez o cinema 50, 70 anos atrás. Duelos, índios, bang bang. Mas como fazer um filme de faroeste com tanta informação nova que a gente tem hoje? Terra dos Bravos dá conta do recado e chega até você pela A2 filmes nas plataformas digitais. Quer saber mais? Fica aqui, eu te conto. Imagina que você seja o encarregado de punir racistas do sul dos Estados Unidos. Não os supremacistas brancos que invadiram o Capitólio agora, os tataravôs deles, os que tentaram separar o sul para manter suas tradições, no caso, serem escravagistas. Pois é. Estamos no Velho Oeste americano e Matthias Breacher é o detetive particular encarregado dessa função, capturar e enforcar criminosos de guerra. Seu patrão, um homem negro, senador, chamado Benjamin Burke, que agora com poder e dinheiro, decide fazer a limpa em quem ele decide que deveria ter morrido na guerra, mas não morreu. Mais do que isso, ele coloca um branco para atirar em brancos racistas. Isso é muito simbólico. Em Terra dos Bravos, Matthias Breacher é apresentado como alguém de educação impecável, antissexista, amigo dos índios e antirracista. Mas esse raro exemplar, dentro do seu contexto histórico, não fugiu de uma característica muito presente. Ele nasceu e cresceu em meio à pura violência. Afinal de contas, não é só de chapéus e fivelas que se faz um Velho Oeste americano. É fácil para o Matthias Breacher tirar a vida de um criminoso que reage, atroque tiros, se comporte, obviamente, como se espera de um criminoso. Mas ao se deparar com um condenado, já no leito de morte, agonizando em pneumonia, por mais que o acamado tenha sido um monstro, Matthias decide deixar que a doença tire a vida daquele homem de forma natural e esperar. O condenado tem uma filha, Sarah Cook. E ao fechar a primeira meia hora de filme, as cartas do romance já são colocadas na mesa. Com uma hora de filme, ele vai ter que tomar a inevitável decisão, ficar ou seguir os seus compromissos de extermínio. Talvez não seja tão difícil assim para ele decidir. Será que eles vão ficar juntos? Talvez você se decepcione. É um risco. Não tem cinema de faroeste sem risco. O diretor de Terra dos Bravos, Justin Lee, sabe disso e gosta. O cara é obcecado por tiroteios na filmografia dele e já trabalhou várias vezes com o Kevin Makeley, que faz o Matthias. A atriz Mira Sorvino, que faz a Sarah Cook, também está brilhando no elenco. Ela já ganhou o Oscar e o Golden Globe, já com a matriz coadjuvante, pelo filme poderosa Afrodite, do Woody Allen. Bora brincar de bang bang e ainda ver uns racistas se ferrando? Terra dos Bravos não é Telecurso 2000, você não vai aprender a atirar. Mas é onde você pode realizar suas fantasias sem julgamento. O que quiser, sem culpa, sem consequências. Ajuda a aliviar a tensão em tempos tão difíceis. Terra dos Bravos está esperando nas plataformas digitais legendado e também dublado. Está esperando aqui. Terra dos Bravos está esperando nas plataformas. Quando você fizer isso, você pode fazer um bom olá-fasho, alto, 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 alto. Do you refuse to come quietly? Do you refuse to come quietly?